Fala gurizada, tudo certo? Olha só, se liga no bagulho, elevação frontal, ok? Elevação frontal, olha o posicionamento do antebraço, aí olha só, será que muda nessa elevação frontal? Olha a posição, pá, pronei, movimentação da elevação frontal, segurei, supinei, elevação frontal. Agora olha o que eu vou fazer com essa palma da mão, olha o ombro, elevação frontal, parei, pausei, rodei, olha só, e elevação frontal. Será que tem diferença? Olha só como eu estou fazendo aqui, vou rodar, continuo na elevação frontal, parei aqui, segurei o braço, fiz elevação frontal, parei o braço, fiz elevação frontal. Será que tem diferença? Vocês entenderam a mudança de movimento, comparativamente com o que eu estou falando aqui, logo depois da vinheta nós vamos discutir que mudanças são essas que eu estou fazendo na elevação frontal e se isso implica em modificação na atuação da musculatura envolvida aqui. Fica ligado aí, logo depois da vinheta. Você que é acadêmico ou profissional de educação física, está se inserindo no mercado de trabalho agora, quer atuar com o personal trainer, mas não se sente seguro, tem várias dúvidas, gostaria de trocar informação com outros profissionais mais experientes, ter tutores para guiar melhor os estudos e a atividade profissional, nós temos o Training Foco Play, link na descrição desse vídeo para ajudá-los nessa dinâmica de trabalho. Galera, olha só, primeiro tem que pegar bem o que está acontecendo aqui para a gente poder discutir, olha só, vou pegar de novo aqui, eu vou fazer uma elevação frontal, olha onde é que está o bíceps aqui, eu vou mudar, olha a palma da mão, está para baixo, segurei o braço aqui, rodei a palma da mão para cima e continuo o bíceps na mesma posição, eu estou fazendo a elevação frontal, parei, olha o bíceps, segurei, olha a palma da mão, rodou para baixo, está para baixo agora, pronado, o antebraço e fiz a elevação frontal. Não estou alterando o posicionamento do ombro e isso não implica, portanto, essa supinação ou pronação, ela não implica em alteração dos músculos atuantes em glenumerais, por quê? Porque eu estou movimentando o antebraço e a alavanca continua a mesma, eu estou fazendo supinação e pronação. Agora, toma cuidado nessa condicionante, se eu movimentar glenumeral para botar essa palma da mão para cima ou essa palma da mão para baixo, porque a galera pergunta muito, vocês, a gurizada aí, pergunta muito para nós aqui no Training Foco. Ô gurizada do Training Foco, palma da mão é essa variação do exercício, se eu jogar a palma da mão para cima, se eu pegar esse exercício e jogar a palma da mão para baixo. A palma da mão para cima ou para baixo não é critério, o critério é, como eu mostrei, supinação ou pronação ou isso aqui, olha só, eu estou nessa posição, se eu botar agora a palma da mão para cima fazendo essa posição, olha só, o bíceps, eu tive uma rotação externa do ombro e o bíceps está em outra posição, a palma da mão ficou para cima. Perceba que eu não vou mexer com o antebraço, eu só vou rodar o braço aqui, rodei o braço. Se nessa posição agora eu fizer a elevação frontal ou até mesmo a elevação lateral, nessa nova posição aqui, muda o acionamento do deltóide e muda o acionamento do bíceps braquial. Então a modificação glenumeral, ela vai alterar a modificação do acionamento dos músculos glenumerais. A modificação de pronação e supinação é essa não. Estou gravando aqui em 2021, finalzinho de 2021, começo de 2022. Há dois anos atrás a gente gravou com a eletromiografia, vocês vão ficar com a imagem, em algum lugar aqui o Jefferson vai botar o cardzinho para vocês linkarem para essa videoaula e nós mostramos isso com a eletromiografia para confirmar o que eu estou comentando agora hoje para vocês. Fica aqui com o vídeo, um recorte do videozinho da nossa aula e também tem um link para a videoaula completa com a eletromiografia de praticamente dois anos atrás com eletro. Então a gente não vai fazer eletro de novo, tu vai se conferir nessa videoaula aí, beleza? Então a partir da videoaula de hoje, o que que ela te ajudou? Ela te ajudou a tu entenderes, associado a essa aula de eletromiografia que tu vais ver, a entender que quando nós, profissionais de educação física, analisamos um exercício, o critério para nós não é palma da mão para cima ou palma da mão para baixo, não é esse critério, porque a palma da mão está para cima, a palma da mão está para baixo, a palma da mão está para cima, ela está para baixo, não mudou a glenumeral. Agora a palma da mão está para cima, palma da mão está para baixo e aí sim mudou a glenumeral. Vejam aqui, eu exponho mais o bíceps ao trabalho, eu tiro o bíceps e exponho mais o deltóide medial, aqui eu exponho mais o deltóide anterior, o fecho anterior do deltóide. Então tem uma relação com plano de movimento e principalmente posicionamento do eixo na articulação glenumeral, que se o movimento for de ombro, rotação interna e externa, aí tem implicação, se for supinação e pronunção não. Então a videoaula de hoje te ajudou nisso, na análise do exercício. Então eu não vou analisar a palma da mão, se ela está para cima ou para baixo, não, não. Eu vou analisar se essa palma da mão, ao ir para cima ou ao ir para baixo, se foi uma variação do movimento de supinação e pronação ou se foi uma origem para essa palma da mão ir para cima ou para baixo, se foi uma origem do movimento em rotação interna ou rotação externa glenumeral. Aí sim, aí sim é um critério importante de avaliar. Beleza? Então observe isso nos vídeos de vocês e assista também a videoaula anterior que vai ser mais esclarecedor ainda. Gostou da videoaula de hoje, está curtindo? Galera, maneira de vocês nos retribuírem, nos ajudarem, divulgue o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho e divulga a papatota toda do WhatsApp de vocês, esses vídeos que contribuem com o desenvolvimento profissional de vocês, que esse é o nosso objetivo de toda a equipe Treino Foco, contribuir com a área da educação física, trazendo informações como trouxemos hoje, como trouxemos na aula anterior da eletromiografia, que vocês vão linkar e verificar, para ajudar a entender melhor a análise, nesse caso, sinesiológica e biomecânica dos exercícios. Está ok? Valeu, gurizada, brigadão, até a próxima! Bom, galera, olha só, nós estamos agora aqui na tela já acompanhando, aqui vocês já veem o sinal do bíceps braquial do cais, mas baixíssimo, isso aqui é o sinal de ativação do bíceps braquial nessa posição. Está parado, está esperando, aguardando, vê que às vezes ele se movimenta, o sinal já dá uma mínima ativada aqui no bíceps braquial e nós vamos fazer o experimento aí. Então, relaxado, Caio, atenção, atenção, pode ir lá, isso, pode ir lá, show de bola, isso, vai lá, isso, parou e troca agora, atenção, vai, isso, garoto, boa! A outra, excelente, tranquilo. Agora vamos ver aqui, galera, qual é o comportamento do bíceps braquial nesses dois movimentos. Olhem só, nós temos aqui na tela, cheguei, Caio, vamos apresentar para a galera que nos acompanha aqui na videoaula. Aqui, tu estavas aguardando o comando para começar e nesse aguardar, tua ativação do bíceps braquial é extremamente baixa, não deveria ser diferente disso. Média de ativação durante esses 5 segundos aqui de pré-exercício foi de 12,42 microvolts, baixíssimo, tá? Teve um momento ou outro que tu deu uma mexida ali, deu uma atividade e aí levantou um pouquinho a média, mas baixíssimo. Quando tu fizeste com rotação interna, ou seja, o bíceps está medializado nessa posição, olha como é que foi a ativação do teu bíceps braquial, ele ativou, ele ajuda inclusive a estabilizar a articulação do teu ombro, porque ele faz coaptação nessa situação e ele teve uma atividade, só que é uma atividade que eu não consigo definir onde é que foi concêntrico, excêntrico e nesse rosa aqui é quando tu subiu o concêntrico e terminou o excêntrico da primeira repetição e foi iniciar a segunda. Eu marquei. Mas o sinal eletromiográfico ele não fica claro, porque o bíceps tem uma atividade contínua, baixa, mais para estabilizar o ombro do que propriamente produzir o movimento de elevação do ombro, a flexão do ombro. A flexão do ombro nesse momento está no deltoide, isso em rotação interna. Quando se roda em rotação externa, oferece o bíceps, como eu falo em aula, uma forma de exemplificar para os alunos, oferece o bíceps para o trabalho, faz a rotação externa e faz o mesmo movimento, mesma amplitude, mesma velocidade de execução. Até a plateia aqui, Isadora, estávamos nos ajudando com o cronômetro para ele controlar melhor, balizar melhor a sua velocidade. Mesma amplitude, mesmo indivíduo, mesma posição do eletrodo, dados brutos aqui sendo analisados. Olha o que aconteceu quando tu fizeste a rotação externa e agora nós vemos claramente fase concêntrica, fase excêntrica. Olha o ponto de descanso aqui que do trem foco nós falamos tanto. Fala fase concêntrica e fase excêntrica do movimento. Com os dados brutos aqui nós conseguimos claramente fazer o comparativo quando o úmero está em rotação interna, o trabalho do bíceps braquial é praticamente contínuo, baixo, mais focado em estabilizar o ombro do que qualquer outra coisa. Agora, quando se faz a rotação externa, o bíceps braquial tem uma participação junto com o deltóide anterior, porque quando eu rodo externamente, o deltóide anterior passa a ser forte participativo e bíceps braquial também, extremamente participativo. Tanto é que se nós pegarmos a média, vejam a média aqui em rotação interna, a média deu 77,52 microvolts. A média quando tu ofertou o bíceps para o trabalho fazendo a rotação externa, a média de participação foi 174,21 microvolts. Quase 100 microvolts a mais, né? De pico, se nós pegarmos o pico, qual foi o pico aqui e o pico aqui para comparar? 141 microvolts na rotação interna e o pico, quando tu ofertou o bíceps para trabalhar junto em rotação externa, 456 microvolts de pico. Então galera, vejam bem como altera a atividade do bíceps braquial, a participação do bíceps braquial no trabalho com um simples movimento de rotação do ombro. Isso o nosso cliente na academia talvez não perceba essa diferença, ela é muito sutil, de repente o cara está fazendo lá, eu dei orientação para fazer nessa posição e o cara já está rodando e fazendo em outra posição, chegou perto da fadiga, está na última série, está cansado. Ele pode até estar com uma técnica de segurança ok, mas ele fez uma mínima rotação do úmero, a técnica está ok, só que ele não percebe que aquela mínima rotação do úmero, para ele não vai fazer diferença, ele acredita que não faz diferença, mas nós profissionais estamos vendo pela eletromiografia de superfície que faz muita diferença. Então nós temos que orientar bem o cliente com relação a esse detalhe de execução e além de orientar bem ele com relação a esse detalhe de execução, cobrar dele, orientar e dizer, ó, se você está rodando internamente eu quero a rotação externa, ou o contrário. Nós podemos usar tanto com a rotação interna quanto com a rotação externa, não tem o errado aqui. Depende do que eu quero de maior atuação, eu quero que o bíceps participe e focar mais no deltóide anterior, rotação externa. Eu quero que o bíceps participe só para estabilizar o ombro e focar aí no deltóide como um todo e pegando agora a porção medial do deltóide, então a rotação interna. Esse é o aspecto que nós temos que ver. E aí E aí E aí E aí E aí